A luz morreu, o céu perdeu a cor Anoiteceu no nosso grande amor A luz morreu, o céu perdeu a cor Anoiteceu no nosso grande amor No nosso grande amor A lava a solidão de mim Tira esse amor dos olhos meus Tira a tristeza ruim do adeus Que ficou em mim e não sai de mim Pelo amor de Deus vem suavizar a dor Dessa paixão que anoiteceu Vem e apaga do corpo meu Cada beijo seu Porque foi assim que ela me enlouqueceu Fata cruel, cruel demais Mas, mas, não faz mal Quem ama não tem paz Mas não faz mal Quem ama não tem paz Música 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 Aleva a solidão de mim Tira esse amor dos olhos Esse amor dos olhos meus Tira a tristeza ruim do adeus Que ficou em mim Que ficou em mim Que não sai de mim Pelo amor de Deus Vem suavizar a dor Vem suavizar a dor Dessa paixão que anoiteceu Dessa paixão que anoiteceu Vem e apaga do corpo meu Cada beijo seu Por que foi assim Porque foi assim Que ela me enlouqueceu Ah, fatal Cruel, cruel demais Mas, 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 quem ama não tem paz Mas não faz mais Quem ama não tem paz Quem ama não tem paz Quem ama não tem paz Quem ama não tem paz